O técnico da seleção brasileira, Ramon Menezes, elogia atleta sub-20 do Corinthians e repercute nas redes sociais. O atleta tem contrato válido com o Corinthians até 2025 e multa contratual, estipulada no valor de 50 milhões de euros. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. Após a saída do treinador Tite, ex-comando técnico da seleção brasileira, a Comissão Brasileira de Futebol, CBF, ocupou a principal vaga de liderança técnica do futebol brasileiro com o nome de Ramon Menezes. Ramon está na função como interino até a chegada de um novo nome para o cargo e administrou o elenco do Brasil no Amistoso deste sábado contra o Marrocos. E em entrevista, surpreendeu com mais um nome do Timão na seleção brasileira. Em entrevista ao jornal Marca da Espanha, Ramon fez questão de elogiar o nome de um atleta das categorias de base do Corinthians. Antes de integrar a equipe principal, Ramon comandou os treinos da seleção brasileira Sub-20 e, por isso, fez questão de exaltar o nome de um jovem e promissor atleta. A fala do treinador repercutiu em sites oficiais do Alvinegro Paulista e a notícia viralizou nas redes sociais. Antes de te revelar, já deixe seu like para o YouTube e continuar divulgando outras notícias do Timão para você. Pedro Henrique Silva dos Santos, mais conhecido como Pedrinho no CT, Dr. Joaquim Grava, é o nome do atacante que tem feito sucesso nas categorias de base do Timão e da seleção. Aos 17 anos, o atleta tem contrato válido com o Corinthians até março de 2025 e sua multa contratual, estipulada no valor de 50 milhões de euros para o exterior. Pedrinho já disputou campeonatos internacionais com a seleção, a exemplo do sul-americano Sub-20 e atraiu positivamente os olhares de Menezes. O Vítor é de 2005 e tivemos até dois meninos de 2006, como Luiz Guilherme Palmeiras e Pedrinho Corinthians que também são fantásticos. O futuro do futebol brasileiro está garantido se continuarmos a trabalhar adequadamente com esses jovens, disse o atual treinador da equipe principal da seleção. Agora me conta aí. Você acha que Ramon Menezes está certo em relação a Pedrinho? Você gostaria de vê-lo na seleção principal? Ele realmente é uma grande promessa do futebol brasileiro futuramente? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Essas foram as últimas notícias do Corinthians. Espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.